Salve, meus irmãos! Espero que vocês estejam ótimos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa música maravilhosa que é Índios da Legião Urbana. Legenda Adriana Zanotto Lembrando que esse solo é bem difundido, originalmente é no teclado, aí na versão acústica que ficou super famosa nos anos 90. O dado fez no violão, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é o shape dos acordes que o Renato usa pra tudo isso. É bastante simples, acompanhe comigo que você vai entender, apesar de, como eu já disse, não ser uma aula. E depois no final, aqui no final dessa explicação, eu vou colocar os dois violões ao mesmo tempo tocando. Aqui no YouTube tem um recurso onde você baixa a velocidade, então fica bem fácil pra acompanhar, pra entender e pra tocar junto. Bom, o Renato se utiliza do Caged, o shape do Dó maior, mas ele pega aqui com o dedo 3 na casa 10, ou seja, a nota Sol. E aqui ele já forma um Sol maior. Ele começa a base aqui, sempre intercalando com a quinta, então sempre com a sexta corda. A quinta nota, né, o quinto grau, mas a sexta corda. Sol, Dó e Ré. O mesmo shape pra tudo, né, e sempre fazendo essa jogadinha das cordas 5 e 6. 5 e 6, sempre com o quinto grau, né, vai intercalando. Então a introdução toda é baseada nisso, super simples. Aqui na segunda parte dessa introdução, a gente tem uma progressão harmônica. Lá menor 7, Sol com baixo em Si e quarta, e Dó. Depois o Ré. Mesmo shape de Dó. Si menor, mas ele deixa a corda Mi soando, tá? Então vai ter esse resultado. Uma décima primeira. E depois você tem aqui o Mi menor. Na hora do Mi menor, ele dá uma variada. Então no baixo, ao invés de ser cordas 5 e 6, viram cordas 6 e 5. Mas a ideia é a mesma, né? A tônica e a quinta. Tônica e quinto grau. Aqui no caso, o quinto grau cai na quinta corda. E aí fica dessa forma. Lá menor, Sol com Si e quarta. Dó. Ré. Si menor. Na décima primeira, né, a primeira corda solta e Mi menor. Que é exatamente também a base que ele usa pra cantar, né, as estrofes da música. Então, algo bastante simples. Espero que vocês possam aprender a tocar dessa forma, a forma que o Renato fazia. E que vocês possam também ensinar, passar adiante esse conhecimento. Música 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 Então é isso, meus irmãos. Pra quem também quer aprender violão do zero, do zero ao intermediário, o meu curso está disponível. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beijos e abraços pra todo mundo. E daqui a pouco tem mais Som na Caixa. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Música